Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Gente, hoje eu vou estar fazendo um repolho cremoso, tá bom? Aqui eu vou estar utilizando meio repolho picadinho, ó, tá? 150 gramas de presunto picadinho, uma linguiça calabresa, uma lata de milho, 3 colheres de farinha de trigo, 200 gramas de queijo mussarela ralado, 2 xícaras de leite, uma caixinha de creme de leite, uma cebola, 3 dentes de alho, um pouquinho de cuminho e um pouquinho de pimenta do reino, sal a gosto e uma colher de margarina. Bem cheio. Aqui tem 3 dentes de alho grandes, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Ó, uma refogada nela, agora vamos colocar a repolha, a mão limpa, viu, gente? Olha como ficou bonito o repolho. Agora, vamos colocar, gente, uma pitadinha de sal, pouquinho, ó, fica ali nessa calabresa já tem sal, ó. Então, fica saudável, é a gosto. E aqui vamos colocar o milho. Aqui eu vou usar também uma xícara de cheiro verde, também a gosto, tá? Se quiser, não precisa pôr, não. Ó, e vamos colocar uma xícara de leite, vamos deixar uma pra mim misturar a farinha de trigo. Agora, gente, vamos, eu vou já absorver a farinha de trigo aqui na outra xícara de leite que sobrou, tá? E vamos colocar. Olha que maravilha que tá ficando isso aqui, o cheiro, gente, não tem nem noção. Ó. Ela vem aqui, coloca o presunto picadinho. Olha como tá ficando cremoso. Você desliga o fogo e coloca o creme de leite, uma caixinha. Olha como tá ficando cremoso. E aqui, gente, vocês colocam uma xícara de cheiro verde. Olha como ficou super cremoso, gente, ó. Ó, já ajeita assim bonitinho, ó. Agora eu vou levar ao forno, gente. Uns 10 minutinhos, é só até derreter o queijo e aí eu volto. Até daqui a pouco. Voltamos, gente, ele ficou 10 minutos no forno, 100 e 80 graus. É só pra derreter o queijo, tá? Agora vamos provar. Olha que maravilha, gente. Tá cheiroso que sofre. Façam que é muito gostoso, vocês não têm noção. Super aprovado, viu? Muito bom. Fica cremoso que sofre. Eu recomendo. E desde já eu agradeço a todos, mas muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Compartilhe. Um grande beijo do canal Cléo Nunes. Fiquem todos em paz. Se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.